VOCÊ NÃO É A ÚNICA COISA EM SUA VIDA. VOCÊ FAZ DO AMOR A PRIORIDADE. VOCÊ VIVE UMA VIDA EQUILIBRADA E VOCÊ PRESTA ATENÇÃO NO ESPÍRITO SANTO. ENTÃO, AQUI ESTÁ, VOCÊ TEM UMA VIDA PARA VIVER E UMA VIDA PARA ENTREGAR. A O QUE VOCÊ VAI SE ENTREGAR? VOCÊ VAI ENTREGAR SUA VIDA PARA AJUDAR OUTRAS PESSOAS? E ESTÁ PRONTO PARA SER UM VERDADEIRO CRISTÃO? TUDO BEM. EU VOU FECHAR ISSO COM JOÃO 21, DO 15 AO 17. QUANDO TERMINARAM DE COMER, JESUS DISSE A PEDRO, SIMÃO, FILHO DE JOÃO, VOCÊ ME AMA MAIS DO QUE ESTES OUTROS? SIM, SENHOR, DISSE ELE, SABES QUE EU TE AMO. E JESUS DISSE, APACENTA OS MEUS CORDEIROS. NOVAMENTE JESUS DISSE, SIMÃO, FILHO DE JOÃO, VOCÊ ME AMA? E ELE DISSE, SIM, SENHOR, SABES QUE EU TE AMO? E JESUS DISSE, APACENTA AS MEUS OVELHAS. PELA TERCEIRA VEZ, JESUS DISSE, SIMÃO, FILHO DE JOÃO, VOCÊ ME AMA? E PEDRO FICOU MAGOADO, PORQUE JESUS LHE PERGUNTOU UMA TERCEIRA VEZ, VOCÊ ME AMA? E ELE DISSE, SENHOR, SABES TODAS AS COISAS, SABES QUE EU TE AMO. E JESUS DISSE, APACENTA AS MINHAS OVELHAS. AGORA, DEIXE-ME FALAR O QUE EU ACHO QUE A TRADUÇÃO MAIS MODERNA, DIRIA ASSIM, VOCÊ ME AMA? SIM, SENHOR, SABES QUE EU TE AMO. ENTÃO, AJUDE SERU UGUI ENTÃO, MINHAS. AL